Olá, meu nome é Caso Aleluia e sejam muito bem-vindos a este canal. A nossa música de hoje é Trem das Onze. Siga-me os bons! Galera, antes de irmos propriamente para a música, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, ok? Não posso ficar nem mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jassana, se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar, não posso ficar, não posso ficar. Então, galera, faça o difícil. Pessoal, o samba é um dos estilos com maior variação de formas de acompanhamento. Nessa música, eu vou passar o samba mais simples possível. Depois você pode fazer as quebradeiras que você achar melhor, beleza? Bom, vou falar primeiramente dos acordes e depois do ritmo. Os acordes dessa música são AM, E7, DM, F, A7. Beleza? Então, vamos aos acordes. Olha só. Primeiro acorde, AM. Isso aqui. Acompanhe no diagrama, tá bom? AM. Próximo acorde, E7. É o E com esse dedo acrescido aqui nesse lugar. DM. É isso aqui. Dedo 1, 2, 3. A7. É o mesmo que o A, só que sem o dedo 2. A7. E o acorde F, que é isso aqui. Um acorde de pestana, hein? Muito importante que você faça essa pestana aqui. Se não, faça isso aqui. F9. Beleza? Bom, esses são os acordes. Agora vamos ao ritmo. Então, você colocará no acorde AM o dedo polegar na quinta corda, o dedo indicador na terceira, o dedo médio na segunda e o dedo anelar na primeira. E aí? Treine isso, tá bom? Se você não tem essa habilidade ainda, treine A. Legal. Após isso, você vai tocar assim, ó. P, indicador médio anelar, né? Que ficará assim. Mais uma vez. Então, essa é a primeira parte do ritmo. Aí a segunda é só isso aqui, ó. Então, ficando assim. Tum, pá, pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá. Mais uma vez, lentamente. Tum, pá, pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá. Mais uma vez. Tente decorar isso aí, tá? Essa sonoridade que você vai fazer no violão. O que eu estou falando é esse tum é sempre o polegar. O pá são esses três, tá? Então, tum, pá, pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá. Legal. Bom, então, agora que nós já sabemos o ritmo e os acordes, agora basta tocar. Eu vou deixar a cifra escrita aqui. Anote no caderno para você ter a música matematicamente organizada para você tocar, tá? Então, olha só. Primeiramente, é o acorde A-M, como vocês podem ver aí. A-M será tocado por quatro vezes. A-M, 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 A-M. Depois, vem o acorde E7. Depois, D-M e E7 dentro do mesmo compasso. Vamos entender isso aí? Vamos até aí? Então, olha só. Ó. Tum, pá, pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá. Uma vez, né? Aí, mais uma vez. Tum, pá, pá, tum, pá, tum, pá. Outra vez. Mais uma vez. Agora, E7. Tum, pá, tum, pá. Já foi, né? Agora, D-M e E7 dentro do mesmo compasso. Você vai dividir esse ritmo ao meio. Então, você vai fazer Tum, pá, pá, tum, pá. E vai mudar de acorde. Ficando assim. Olha. E já muda de acorde. E termina de fazer o ritmo. Então, Tum, pá, pá, tum, pá. Tum, pá, tum, pá. E o resultado que a gente precisa é esse. Entendeu, mais ou menos? Então, no meio do ritmo, você vai quebrar o ritmo e colocar os dois acordes. Então, ficando, mais uma vez, tá? Tum, pá, pá, tum, pá. Tum, pá, tum, pá. Beleza? Bom. Com essa explicação e você tendo a cifra e anotando certinho como será a cifra, basta isso pra você conseguir estudar, trabalhar, ficar fera nessa música. E depois que você conseguir tocar isso aí, é só juntar a letra com a cifra e vai dar tudo certo. Mandou ver. Tá tocando samba. Muitíssimo obrigado por assistir. Ótimos estudos e até a próxima. Valeu, obrigado.